A noite vem, um dia a mais, vai embora Lembranças de uma noite atrás, meu coração Chora machucado, sofre tão calado Depois de te perder, que decepção Estrelas a brilhar no céu, é o infinito Quisera eu que fosse assim a nossa relação Sei, foi pouco tempo, mas sei que não aguento O pouco tempo que te amei não foi em vão Mais uma noite vai chegar E sem o teu carinho não vou aguentar Te amo É cedo eu sei, vou aceitar Mas sendo cedo eu sei, mais tempo eu vou falar Te amo A noite vem, um dia a mais, vai embora Lembranças de uma noite atrás, meu coração Chora machucado, sofre tão calado Depois de te perder, que decepção Estrelas a brilhar no céu, é o infinito Quisera eu que fosse assim a nossa relação Sei, foi pouco tempo, mas sei que não aguento O pouco tempo que te amei não foi em vão Mais uma noite vai chegar E sem o teu carinho não vou aguentar Te amo Eu cedo eu sei, vou aceitar Mas sendo cedo eu sei, mais tempo eu vou falar Te amo Mais uma noite vai chegar E sem o teu carinho não vou aguentar Te amo Eu cedo eu sei, vou aceitar Mas sendo cedo eu sei, mais tempo eu vou falar Te amo Te amo Mais uma noite vai chegar E sem o teu carinho não vou aguentar Te amo Eu cedo eu sei, vou aceitar Mas sendo cedo eu sei, mais tempo eu vou falar